Opa, fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero comentar um pouco sobre este livro aqui, Made in America, do Sam Walton, que é o fundador do Walmart. E esse livro aqui é como se fosse a biografia do Walmart, na verdade, porque não fala, o Sam Walton não conta da vida dele pessoal, e até só dando um mini spoiler, no final ele até chegou a comentar sobre isso, que a história dele não poderia ser diferente da vida dele, porque está completamente atrelada ao Walmart, então a biografia dele necessariamente teria que falar do Walmart, teria que ser uma biografia sobre o Walmart também, né, e enfim, isso diz muito sobre o porquê do Walmart ter chegado onde chegou e, enfim, não sei se hoje é o maior, mas por muito tempo foi o maior varejista do mundo, né, não só em vendas, como em certo momento com receita também, com valor das ações, na bolsa e tal, enfim. E é um livro muito interessante, muito legal, né, além, claro, do texto do Sam Walton, tem os comentários de pessoas que trabalharam com ele, assim, desde os familiares passando por funcionários, até diretor executivo, vice-presidente, né, diretores executivos e vice-presidentes de outras empresas também que tiveram contato com ele, então é bem legal, acho que ele é um cara bem querido, né, é o que dá a entender. E, assim, outra coisa interessante, antes de ir pra parte do conteúdo mesmo, é a honestidade que ele transmite na escrita dele, né, 100% honesto, assim, é, não passa, óbvio que eu não conheço, não conheci ele pessoalmente, né, mas, enfim, também não dá pra levar em conta só os relatos que foram colocados no livro, porque também não ia queimar o cara no livro, né, o cara não ia se queimar na biografia dele. Mas, assim, pela escrita dele, a impressão que passa de que ele é um cara bem honesto mesmo, bem honesto, bem apaixonado, bem caveiro, assim, bem dedicado, bem, é, é, quase chegando a ser bitolado, é, é, em relação ao trabalho dele, né, no Marte, né, e, enfim, isso diz muito sobre, é, é, o Marte ter se tornado o que se tornou, né, e sobre o, 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 o quão sincero, né, o, aliás, o quão sincero não, quão importantes foram os valores que ele, que ele professa aqui, que ele fala aqui nesse livro, pro Marte se tornar o que se tornou também. Então é bem legal, né, ele fala várias coisas aqui, e ele mesmo cita que muitas das coisas que ele fala no livro, quase tudo, né, é fruto do bom senso, basicamente, não é nada, nenhuma técnica mirabolante e tal, ele fala da importância, é claro, de, de, do aspecto dos sistemas de computador, que o Marte foi um dos primeiros a implementar, entre os varejistas, e isso fez com que eles conseguissem crescer, que é a parte operacional ali, mas a questão do, do, da ideia por trás, né, dá pra se resumir em uma palavra, basicamente, isso a gente aprende na faculdade, mas, e o Sam Alton fala isso também aqui no final, que é, a questão é, é, você entender o objeto de fato, né, quais ferramentas você usa pra operar ele, né, qual objeto é, 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 o conceito ao qual você diz que, que é a base do seu negócio, tá se referindo, né, que no caso dele é o cliente, então a gente aprende isso em, na faculdade toda a gente ouve isso, mas o difícil, como o Sam Alton fala aqui é, enxergar isso na prática, basicamente, né, o que que você quer dizer quando você tá falando que você quer agradar o cliente, quando você quer tratar bem o cliente, você quer dizer o que? Aí ele explica aqui, né, ele orienta os funcionários a serem sempre simpáticos e solícitos com qualquer cliente, em qualquer momento, independentemente do que eles estejam fazendo, né, ele quer, ele tem uma política, e aí, outra coisa é, é, que tem, pelo qual o Walmart foi conhecido, né, a política do menor preço possível, né, o menor preço possível, porque o que o cliente quer, quando vai no Walmart, são preços mais baixos, né, enfim, então ele fala muitas dessas coisas e é legal ele ter essa lucidez de explicar que é muito fácil você falar isso, mas você encontrar as ferramentas e entender o que significa de fato, na prática, o objeto ao qual você tá se referindo, é muito mais difícil, ele fala isso, isso é bem interessante, né, é outra coisa, assim, que eu acabei de falar, que eu reparei nele, parece ser um cara também muito lúcido, né, muito lúcido mesmo, e ele fala outras coisas também, a questão, de novo, que tem a ver com bom senso, né, é, valor, entrega, respeito, é, copiar aquilo que é bom, né, tem até várias passagens meio anedóticas aqui de, é, dele indo visitar outros varejistas e com um bloquinho de notas, no famoso bloquinho de notas amarelo dele, e fazendo anotação daquilo que ele achava interessante pra testar no Walmart, né, então, enfim, coisas desse tipo, né, que fizeram com que o Walmart se tornasse o que se tornou, então é bem legal, bem legal mesmo, né, é, e, ah, lembrei de uma coisa aqui que ele fala que é bem interessante, de novo, em relação a esse aspecto do cliente, sendo a referência de tudo, né, clientes e funcionários também, né, ele fala do programa de participação em lucro que ele criou, isso, como isso criou um senso de unidade na empresa, né, porque, é, é, se perder todo mundo perde, se ganhar todo mundo ganha, né, então é bem interessante, tem vários relatos de funcionários aqui que saíram, tipo, ganhando uma bolada do Walmart, porque justamente parte do, do, do salário deles ia justamente pra comprar papéis do Walmart, então isso é bem interessante, mas uma coisa legal, que é quando ele tá fazendo uma, uma, uma crítica à Wall Street, né, especialmente a, aos, aos, aos executivos, aos acionistas que não, não tem no cliente o, o foco do seu negócio, né, estão interessados apenas nos, é, nos relatórios financeiros, digamos assim, e ele fala o seguinte, é que mesmo esses relatórios financeiros estão em função do trabalho que você faz ali na sua lojinha no interior, né, ali com a barriga no balcão, digamos assim, né, é uma cadeia de coisas, ele, ele mostra que ele tem lucidez nisso, no final, a variação dos preços lá na, na, em Wall Street, tá em função, é, é, do, do, do bom tratamento, né, que o cliente vai receber quando chegar no Walmart, por mais distante que ele esteja no interior, numa cidadezinha de, sei lá, 5 mil habitantes, né, que é muito comum lá nos Estados Unidos, as cidades pequenas do interior, mas com certa infraestrutura e tal, né, não tem comparação com o Brasil, mas enfim, é, ele mostra que esse, eu, isso aqui sustenta tudo isso, né, e, assim, ele falando dá entendimento que ele nunca perdeu essa noção da vida real ali, do concreto, do objeto ao qual você, é, do objeto que você tá operando, né, o objeto ao qual você tá se referindo quando você fala desses conceitos que muitas vezes são só, é, é, é só retórica, né, só, só palavra bonita pra convencer as pessoas, né, isso é bem interessante, esse foi um dos pontos mais legais, até cheguei a comentar isso no meu Twitter, né, é, enfim, é, é isso, eu não sei se eu sou meio prolixo, mas o que eu quis dizer é o seguinte, o preço das ações do Walmart tá em função do tratamento que eles dão aos clientes nas rodas de região interior, isso que ele quis dizer, né, e ele nunca esqueceu disso, né, ele bate, bate nessa tecla, o livro inteiro, né, essa lucidez dele de explicar assim foi bem interessante, né, você não vê, é, é, você não vê muitos relatos desse tipo, né, geralmente o cliente é uma figura meio abstrata quando a gente fala de negócios e pra ele é bem, bem real, bem concreto, isso é bem interessante que ele cita isso, né, enfim, é, é, bem legal, bem legal, a defesa dele de livre mercado, dele falar que é a melhor forma de se gerar riqueza e melhorar a vida das pessoas, a lucidez dele entender que o Walmart fez com que as pessoas conseguissem poupar dinheiro, ele vai, ele fala isso porque ele viveu na época da Grande Depressão, né, lá da crise de 29, pós-crise de 29, né, então ele viveu esse tempo de, esse momento de carexia, né, esse período de carexia na história dos Estados Unidos, né, então ele sabe a importância de poupar dinheiro, né, de ter disciplina, e ele menciona isso aqui, ele fala, o Walmart foi importante pra isso, né, pra, é, é, economizar dinheiro aí no bolso dos, dos bolsos dos trabalhadores americanos, então essa lucidez, quando ele fala, olha eu me estendendo de novo, quando ele fala do programa de, é, de tentar estimular, não mais estimular, mas tornar mais eficiente a indústria nacional, mas de um jeito não protecionista de taxar os produtos que vêm da China e do Japão, mais do Japão, né, esse na época que ele escreve, né, década de 90, meados da década de 90, né, mas tentar de alguma forma estimular os caras a serem mais eficientes, ele fala que a gente não quer subsidiar produtor ineficiente, não, a gente quer que eles sejam eficientes, e óbvio que a gente vai ter uma margenzinha um pouco maior, porque eles são, são nossos, né, são dos nossos, mas tem que ser eficiente, tem que melhorar a qualidade e tal, então, bem interessante mesmo, livro bem legal, bem legal mesmo, e enfim, acho que, é, é, qualquer um que goste de, dessa parte de administração, engenharia de produção, economia, vai gostar, e mesmo que você não tenha tanta familiaridade com esses, com essas áreas, vale a pena ler assim, porque é uma leitura bem, bem simples mesmo, tá, então é isso pessoal, deixe seus comentários aí embaixo, o que você achou desse livro, o que você achou desse vídeo, e é isso, fiquem com Deus, valeu!